Agora é o seguinte, tira o bigode. Sai daí, sai daí. Vamos colocar os nossos palpites. Não, não, não vamos brincar mais disso. Mauro Miller é da feira fita. Eu só erro, olha lá. Olha lá, eu 1x1, Mauro Miller 2x0, Guilherme de Paula 2x1, o ET 1x0. O ET tá jogando sério, você percebeu isso? Eu tô, eu tô 0. E o estagiário 2x1. Olha, ninguém apostou em vitória do Atlético. Tomara que dê 2x0 ou que o Atlético ganhe e ninguém marca ponto. Vai empatar. Agora vamos praquele time que o cara, ele vai, olha ali.